E galera, essa casa pode parecer uma casa bonitinha, mas na verdade essa é uma das casas mais protegidas de todo o Minecraft, né moço? Isso mesmo, galera. Essa casa aqui é tão protegida que nenhum mob vai entrar, ou ninguém vai entrar na sua casa. Exatamente, moço. Fala, galera! Aqui quem fala é o Peck, com você aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala, galera, com o moço Mike em mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês aí a casa mais segura do Minecraft, que é um mapa Mike finitou aí pelo Euclides, que ele julga ser aí, no caso, a casa mais segura de todas e utiliza somente sistema de redstone. Então nada de command block, que é então, no caso, uma coisa que você pode fazer na sua casa, seja no seu servidor ou até mesmo no seu mapa de Minecraft. E ele criou uma casa totalmente impenetrável, Mike, sabia? Isso mesmo, galera. Ela é uma casa impenetável, mas lembrando pelos parâmetros dos servidores que você joga ou no survival, né moço? Porque se você for ver ali, já tem grama ali, quer dizer, folha que você pode quebrar e atravessar, mas se você jogar no servidor survival, onde tem regras que você não pode quebrar, pode ser considerada a casa mais segura de todas, né moço? Sim, você pode jogar também no servidor survival, não só um mapa seu, ou aquele mapa que você tem com seus amigos, aonde teoricamente todo mundo se respeita, enfim, pra mob é impenetrável essa casa. A gente vai mostrar então todos os sistemas de redstone que essa casa tem, todos os sistemas de segurança que ela tem. E se você gostar, você pode fazer o download do mapa na descrição do vídeo, baixar, dar uma olhada em como os sistemas funcionam, pra também recriar no seu Minecraft, porque é tudo na redstone, então tem nada de command block, Mike. Tudo isso é possível graças à tecnologia da redstone. Olha que bonita frase. Eita, como que a gente vai entrar na casa aqui, ó? Já tem um abismo aqui com várias dispensers, com certeza tem lava lá dentro, né? Né, então deve ter alguma coisa. Enfim, eu vou te mostrar, Mike, que aqui do lado a gente tem aqui, no caso, a nossa chave, ok? Que essa chave é tipo uma chave do carro, chave da casa, que é muito importante a gente guardar ela. Infelizmente só tem uma chave, então eu tô com ela pra gente abrir, então, e fazer uma ponte pra gente poder chegar do outro lado. Basta botar, no caso, a nossa redstone aqui. Ele vai tacar a nossa redstone de fora, vai devolver ela, tá vendo? E olha só, galera. Ele criou uma espécie de ponte estatoriamente com um monte de pistão, eu não sei como que isso funciona, mas ele fez uma ponte, gerou uma ponte, Mike. Ô, legal essa ponte, hein, ó, curtinho. Olha só o tanque desse, é complicado fazer isso, mas e que tá, Peck? Como que eu entro na casa agora? Eu entrei na parte externa aqui, Fih. Então, ainda falta mais, Mike. Você tá vendo aqui que isso aqui poderia ser um muro, um meio que um portão, porque tem um caminho de clay vermelho aqui, mas não leva a nada, tá fechado, galera. Vamos ver, então se a gente vier aqui pro lado, vai ter um sistema aqui de senhas, Mike. Tá vendo aqui, ó, tem um sistema de senhas, como se fosse um teclado, e tá falando aqui, ó, 6248. Esse aqui é a senha, você pode depois quebrar essa senha e tudo mais, fazer uma nova senha, mudar, enfim. Deixe aqui, Mike, funciona ele que nem um teclado numérico, sei lá, do seu celular, do seu telefone. É o 1, aqui o 2, o 3, o 4, o 6, até o 9. Então, se a gente tem que apertar o 624, seria 6248. Olha só, será que abriu? Vamos ver, Mike, só tem uma maneira da gente descobrir, vamos lá ver, então. Vamos ver, então, galera. Ó, pra ainda acontecer, ó, opa, abriu, abriu. Abriu, galera, olha que legal, ó. Tá abrindo ainda, não abriu ainda não. Não, ele tá abrindo ainda, ele tá trabalhando no sistema de abertura, ó, vamos ver, ele vai abrir. Puxou. Ó, que da hora. Abriu, galera. E abriu, agora você entrou na sua casa. Já que tá de noite, a gente já entrou na casa, a gente já pode dormir e daí ativar depois o sistema de segurança, moço. Olha, Mike, a gente tá dentro da casa, mas uma coisa bem legal aconteceu, galera. Como vocês viram, tava ficando de noite e agora tá totalmente de noite. Quando ficar totalmente de noite, vários sistemas de segurança vão ser ativados, Mike. Como que você pode ver, moço, as tochas aqui, na verdade, as glowstones, as redstones aqui, as vidros de redstone, elas foram ativadas, né, essas lâmpadas de redstone por causa desse sensor aqui de dia e de noite, que a gente pode, obviamente, desativar e ativar. E, além disso, Mike, uma coisa bem interessante é que, no caso, aqui embaixo, onde tinha aqueles dispensers, ativou e agora tem um monte de lava em volta, Mike. Caramba, galera. A casa inteligente, galera, ela detectou de noite pra ativar o sistema de segurança. Outra coisa que ela fez também, moço, foi fechar aqui, né? É, isso aí a gente já vai mostrar, galera. Mas, então, a gente tem, Mike, tem que fazer o seguinte, Mike, a gente tem que fazer com que a ponte feche e também esse, meio que, esse portão aqui também. Até porque, se nada disso acontecer, nada vale a casa ser totalmente segura, né, moço? Mas, então, como a gente vai fechar, sendo que a gente não tá lá naquela árvore pra fechar? Então, aqui, Mike, tem um painel de controle. Tá escrito aqui, bridge, pointe, que no caso seria a ponte que a gente aperta esse botão aqui. Vamos voltar lá, galera. E, no caso, opa, vamos correr aqui, ó, vai fechar a ponte, galera. Olha, tá fechando. Caramba, e o cara fez o sistema de redstone, galera, que atravessa um lugar imenso, olha só. Né, é verdade. Eu não sei como que o sistema de redstone é tão rápido e atravessa esse vão gigante aqui. De qualquer maneira, Mike, a gente fechou a ponte. Outro problema é que aqui também tá aberto, moço. Vamos fechar aqui também, Mike. Fecha estranho também. No caso, esse ícone aqui, ó, de... Da porta. É porta de ferro, a gente aperta o botão. E a porta de ferro também vai fechar, galera, fechando, deixando você tranquilo, ó, Mike. De noite, tranquilo, hein, seguro. Rápido, né, e bala, né? E outra coisa que dá pra fechar também é você isso aqui, né? Essa porta aqui, diretamente pra casa, né? Né, então, se a gente clicar, Mike, nessa Iron Bar aqui, ó, a gente vai fechar, no caso, todas as portas com uma grade, galera, de proteção, que daí ninguém entra mesmo. E isso é em todas as portas, Mike. Se a gente for ver aqui, tem portas aqui na lateral, aqui da casa, ó, que também estão fechadas. A casa é toda decorada, hein, mó bonitinha. Né, ela é decorada e, ó, e também tá fechada aqui, ó, essa, 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 é, todas, enfim, todas as portas estão fechadas. Eu tô seguro que até uma ovelha tá aqui dentro, galera, ela entrou aqui dentro, ó. E se ela quiser sair, Mike, nem ela sai, galera. Nem ela sai. Então, ó, vamos ativar aqui de novo pra esse sistema aqui pra abrir, no caso, a grade pra gente poder descer. É totalmente automático, muito legal esse sistema aqui doido, rapaz. E vamos deixar de dia novamente, galera, pra gente mostrar outras coisas que também existem aqui na casa legal. Beleza, tá aqui de dia novamente, Mike, então vamos entrar aqui de novo, moço. Tem várias coisas que a gente pode fazer nessa casa, além... Olha, você viu que guardou ali, ó, dá uma lagadinha, galera, porque tem que fechar todos os sistemas de luz. Tem que fechar todos os sistemas de sono e daí é meio pesado, né, pra fechar. Sim, você viu que tinha até um poste aqui que sumiu? Ô, é mesmo, tinha um poste aqui pra mim, aquele poste já tava aqui já. Não, ele sumiu também. Enfim, tamo aqui dentro da casa, Mike, a casa tem alguns sistemas de redstone bem simplesinhos, galera. Tá vendo que ali do lado tem água, Mike? A gente pode apertar esse botão e daí a gente recolhe a água e tira a água e deixa, enfim, com outro aspecto a casa, moço. Ó, tá vendo, ó? Ô, legal, hein, se você quiser desligar a fonte, ó, a água tá cara, só você apertar esse botão aí. Pra ativar de novo é só apertar, né? Enfim, moço, bem legal. Outra coisa que a gente também tem aqui, galera, é uma coisa bem interessante, moço. Tá vendo aqui no chão existe uma madeira que tem uma cor diferente e tem um botão aqui no meio do nada? Tão suspeito, hein, galera? O que é que esse botão vai fazer aí? Não aperte o botão. Seguinte, Mike, fica naquele buraquinho aqui do bloco diferente, moço. Fica aqui, nós dois aqui, ó. Fica nesse bloco. Fica nesse bloco. Quando a gente ficar nesse bloco, galera, diferenciado, e apertar o botão, olha o que vai acontecer. Ai! A gente vai ser levado, Mike, pro nosso local secreto, Mike. Vamos apertar shift aqui pra já segurar a queda. Caramba, tem uma base secreta debaixo da casa. Exatamente, Mike. A gente tem uma base secreta debaixo da nossa casa que tem três caminhos. Um caminho que é pro baú, outro caminho aqui pra gente ter aí pro nosso poções de encantamento e também pra fazer poções e também encantamento. E o outro lugar é pra armadura. É o closet. Bem legal, né? É como se fosse o nosso closet. Então, se a gente vier aqui pros baús, Mike, a gente vai apresentar uma coisa bem interessante. Tá vendo que tem vários tipos de itens aqui, moço? Tô vendo, tô vendo que esse item faz. Então, Mike, esse aqui é um lugar que a gente pode pegar um item. Vamos supor que, poxa, hoje eu vou partir pra uma aventura, eu preciso de TNT. Você ativa a TNT. Deixa eu desativar aqui no caso a Nether Star. E eu vou precisar de TNT. E além de TNT, eu vou precisar aí de diamante. Você ativa esses dois itens, aperta aqui o botão Output e automaticamente, Mike, nesse baú, ele vai começar a gente te entregar os itens que você precisa, Mike. Olha, tem camisão. Caramba! Então, ele vai entregar de 64 itens por 64. Aí, ó, vai entregando também o diamante. Né, então, é como se fosse um baú secreto. Não é parecido, né? É bem complicado isso, hein, rapaz. Né, bem complicado. É tudo redstone, Mike. Se você, obviamente, quiser adicionar algum item, basta você colocar esse item no Input e daí ele vai adicionar lá no sistema geral, que deve ter um monte de baú. Enfim, totalmente inteligente atrás, né? É, atrás da parede. Bem legal, né? Olha só. Da hora, né? 64, é só pegar e ir pra aventura. Né, então, bem legal. Aqui na outra sala, Mike, a gente também tem uma coisa bem interessante, moço. Olha que legal. Eu vou te explicar. Ó, se você quiser só mesmo o encantamento, basta apertar esse portão. Esse botão, cuidado com o pé aí, Mike. Opa! Olha só, galera. Eu não sei como que esse negócio funciona, mas ele criou... Cara, tem uma biblioteca aqui embaixo. Né, e também vai ter encantamento bem alto, que você pode encantar aí até o level 30, sua espada, sua apicaeta, enfim, o item que você quiser. E ele, simplesmente, com o botão de novo que você apertar, você pode daí fechar todo esse sistema. Mike, cuidado com o pé, moço. Eu fiquei preso aqui dentro. Quase. Foi muito legal. Agora, Mike, tem uma coisa bem interessante, moço. Olha que legal. Tá vendo que tem uma... Opa, apertei o E aqui. Tá vendo que tem uma flecha aqui, moço? Também tem sua flecha. Essa flecha, ela aponta a direção que você quer. E no caso, a direção que ela apontar realmente faz sentido no jogo. Então, se eu apontar ela aqui, no caso, pra diagonal, que vai apontar pra essa maçã dourada... Eu não sei qual que é a maçã... É a cenoura dourada. É a cenoura dourada. Vamos supor aqui que eu vou apontar, no caso, pro açúcar, galera. Eu apontando pro açúcar, se eu não me engano, o açúcar tem um sistema de poções da Speed. É Speed? É Speed. Então, apertando esse botão, galera, automaticamente começaria a produzir poções de Speed na estação de Brearing, ali embaixo, ali atrás, moço. Olha que legal. O pessoal tá produzindo. Eu vou até tomar uma. Na verdade, esse de Speed que tem ali, Mike, se eu não me engano, é o que já tinha, mas é porque demora alguns segundos pra produzir, né? E aqui também, Mike, não tá funcionando ainda. A gente podia adicionar um desses negócios que poderia transformar em Splash, em aumentar a duração do tempo, enfim, essas coisas que também funcionam com Glowstone. Eu não sei muito bem, eu acho que você entende mais. Ó, esse aqui vai dar Fire Resistance, eu acho, ó. Vamos apertar aqui. Tá produzindo. Eu acho que demora um pouco produzir, porque é poção, né? Poção demora mesmo. É, poção demora, mas enfim, vocês viram que funciona. Esse aqui outro não tá funcionando ainda, mas no futuro ele quer adicionar poção de sistema de Splash e tudo mais. Bem legal. E a flecha que comanda, eu achei bem legal, né? É, bem legal mesmo. Como que ele conseguiu fazer isso? Se apontar com a flecha, o negócio produzir, né? Bem legal isso. É, não sei também, né? Bom, se a gente vier aqui também, Mike, no lado de roupas, a gente pode montar, sei lá, montar nosso look, moço. Então vamos supor que eu quero ter aí, no caso, um capacete vermelho, basta apontar a flecha pro vermelho. Um peitoral roxo, uma bota verde e uma calça rosa. Eu monto nosso look, Mike, vem aqui, aperta o botãozinho, vai demorar alguns segundos, moço. Mas daqui a pouquinho ele vai me dropar minha armadura. Fica olhando, ó. Vou até esperar pra vocês verem, galera. Tô te olhando, tô te olhando. Olha, o capacete. O capacete, a bota. Ô, que legal, hein, que legal, hein. Eu quero também, hein. Né, então monta seu look aí, Mike. Olha que legal, galera. Eu já tenho aqui a nossa roupa, é exatamente como eu pedi. Tá vendo, ó? Exatamente como eu apontei ali no mapa. Ó, vou apertar também, ó. Tá me vendo? Ó. Monta seu look. O que que você fez de look? E, ó, 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 olha só, que elegância. Ah, você fez tudo verde, né? Combinar comigo. Vamos ver. Ó, ó, ó. Que legal, ó. 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 Muito legal, né? Que elegância. Muito elegância. É uma paventa. Mas agora, Mike, pra gente ir embora daqui, eu não sei se dá pra fazer isso com duas pessoas. Basta a gente grudar nessa slime e apertar esse botão, tá pronto? Vai, aperta. Vamos lá, galera. Isso tudo de peraí. Você tem que... Ai. Olha, Mike, a gente vai ser lançado pra cima, não funciona muito bem com você. Ai, caramba. Ai, droga, galera. Não vai funcionar muito bem com nós dois, hein. Vai ser primeiro, vai ser primeiro. Vai, vamos eu primeiro. Aperta o botão aqui, galera. Ele vai me lançando bloco por bloco. Botão. Não tava funcionando tudo direito, galera. Pelo jeito, lá em cima, ele não tá me mandando pra cima. Enfim, vamos... Vamos ter que quebrar. Vamos no Game Mode 1. Vamos no Game Mode 1, galera. Vamos no Game Mode 1. A gente vai subir aqui. Deve tá meio bugado, até porque a gente tá jogando no servidor e deveria ser, no caso, single player o mapa, né? Quebrar isso aí. Vamos então... Ah, vamos quebrar tudo isso aqui. Não faz muita diferença a gente quebrar isso agora, porque a gente já mostrou. Vamos fechar aqui, galera. Vamos voltar pro Game Mode 0. E a gente tem agora, Mike, mais um último lugar, Mike. É que tá. Do que adianta essa casa ser totalmente protegida, se não existe um lugar específico pra gente proteger nossos itens, não é verdade? Isso é verdade, hein? Isso é verdade. E existe, moço. Eu vou mostrar pra você logo após a gente ter ido no segundo andar, Mike. Lembra aquela água que a gente poderia, no caso, coisar? Apertando esse botão, a gente também pode fazer ela spawnar de novo. Em cima também? É, aqui em cima. Aqui a gente tem a nossa casa pra dormir e tudo mais. Aí a gente tem uma varandinha aqui, Mike, com sistema de redstone automático pra fazer qualquer planta que você quiser plantar crescer instantaneamente. Como que funciona, Mike? É bem simples. Vamos, então, plantar um pouco de cenoura aqui, moço, porque eu plantei a cenoura. E quando a gente apertar esse botão aqui, ó, galera, ele vai começar a spawnar um monte de bunny meal que vai também fazer automaticamente crescer. Daí você pega os itens e guarda aqui, né? Que legal esse negócio aqui, hein? Que legal. Né? Daí, obviamente, o bunny meal você coloca de novo aqui. É um sistema bem simples só pra você ter comida infinita na sua casa, né, moço? Mas agora vamos pro gran finale, que é um lugar totalmente secreto. Lembra aquela chave de redstone que a gente tinha? Não sei. Você ainda tá com ela aí? Eu tô com ela aqui guardada. Ela ainda não é mais uma chave, ela é uma redstone torch, mas eu acho que deve funcionar mesmo assim, Mike. Vem aqui, ó. Se você me seguir, a gente vai ter meio que um sótão, não sótão. Opa, é do outro lado? Vai ter que pular a cerca. Não, não. A gente não pula a cerca aqui, não. Tem uma outra porta aqui do lateral. Você acha que uma casa chique começa a gente pular a cerca? É, isso é verdade, hein? Eu pulei a cerca. Ah, fica. A casa é minha, eu pulei a cerca. Ô, você não deveria, hein? Pulei a cerca. É. Aí, beleza. Mike, pulou a cerca então, Mike. Aqui, a gente tem esse local aqui, que vai levar o nosso local secreto. Vai ser primeiro não, pra não dar problema? Não, esse aqui não vai dar problema não. Põe em, põe em. Esse aqui não vai dar problema não. A gente aperta esse botão, galera, e olha o que vai acontecer, Mike. Vai abrir uma pasta secreta. Olha a redstone já trabalhando, tá vendo? Nossa, tá de ser um elevador? Tipo um elevador. Vai levar a gente descendo pra lá pra baixo. Dá uma travadinha mesmo, galera, desculpa. E daí, Mike, olha só, tá trabalhando ainda, rapaz. Olha que boco. Olha a altura que já tá. Né, então, vai descer pra caramba, galera. Eu não vou cortar o vídeo pra mostrar pra vocês realmente o tanto que desce, Mike. E a gente tem aqui, no caso, a nossa, o nosso sistema, Mike. Aí que tá, eu vou te avisar antes, Mike. Não é uma boa ideia você cruzar aquele lugar ali. Não, Mike, não cruza. Calma, 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 não cruza. Mike, se você cruzar, um sistema de redstone automático vai detectar que você é um intruso. E daí, automaticamente, vai disparar flechas e vai te trancar no lugar que você vai morrer, moço. Não tem volta. Mas aí que tá, eu tenho a chave pra desativar o sistema, tá? E o que guarda esse sistema, galera? Mike, você tem que ter um baú pra guardar seus itens de diamante. Senão, não tem sentido tudo isso. E isso aqui, Mike, é exatamente isso. Um sistema totalmente complexo. Tudo com redstone pra proteger seu diamante. Não, eu tenho que proteger mim. E o que a gente faz agora? Né, então. Primeiro, tem uns raios lasers que a gente, pra desativar, só basta inserir nossa chave aqui dentro e apertar um botão. Só que esse sistema aqui é meio bugado, então eu não sei se eu vou ter que meio que trapacear. Então eu boto minha redstone, aperto o botão e deveria desativar, tá vendo? Ó, moço, desativamos o sistema de redstone aí. É meio bugado essa parte, galera. Não sei porque não funciona muito bem. Mas, enfim. Desativamos, Mike. Agora a gente pode passar de boa aqui dentro desse negócio. Não tô com medo de passar ali, hein? Mike, mas aí que tá. Existe um baú secreto aqui. Sabe como que ativa ele? Eu sei, filho. É só pegar esse negócio aqui e virar aqui pro meio, ó. Exatamente. Fazer toda essa fonte de redstone e apontar pra... Que bala! Né, então. Daí você aponta, mas aí é agora. O que a gente faz, moço? Agora a gente tem que apontar esse aqui pra cá e esse aqui pra cá também, ó. Errado, Mike. Aponta pro baú, moço. Pro baú. E aponta pro baú, galera. Pronto. A gente vai acionar, você viu, as tochas. Fez um barulho de um estralo. E quando você abrir o baú, Mike, todos os seus itens de diamante vão estar aqui, moço. Bem legal, né? Se não fazia isso, galera, eu ia ativar um sistema de trap e ia matar assim, né? Porque ia saber que é um intruso, não é? Exatamente. Vamos tentar ativar esse sistema de trap, Mike. Basta aí pra gente tirar esse local aqui. Inverter aqui todas as redstone, brincar com elas aqui e botar elas em locais aleatórios aqui, tá vendo? Enfim, bem legal e é protegido, Mike. Agora vambora. E a gente também não mostrou, Mike. O que aconteceria se você passasse naquele raio laser? Eu vou ativar isso aqui que vai levar a gente lá pra cima. E aí automaticamente ativaria o sistema de redstone ali atrás de novo pra proteger a gente, Mike. E aí quando ativar, eu vou mostrar pra você o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele tá subindo a gente lá em cima. E daí no caso deveria ativar aqui o sistema. Quando ativar, Mike, a gente passa e você vai ver que maluquice vai acontecer, mô. Então, galera, se a gente passasse, no caso, sem ter feito aquele sistema de segurança, a gente passaria aqui, ativaria aí uma trap, ó. Tá vendo? Que fecharia esse lugar e dispararia um monte de flecha infinitamente até a gente morrer. Não teria como a gente escapar passando por aqui ou pelo outro lado. Bem legal, né, moço? Bem legal, curti bastante, né? E galera, com isso a gente encerra o vídeo aí mostrando a casa mais protegida do Minecraft, né, moço? Isso mesmo, galera. O que você achou da casa? Deixe sua opinião nos comentários e baixe a casa e veja que ela é realmente muito segura, né, moço? Sim, galera. Se você gostou do vídeo também, deixa o favorito e se inscreva no canal caso você não seja um inscrito ainda, galera. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galera! Uh!